E é no primeiro raiar do dia que o toque de vida se faz presente em cada passo que damos. O aroma de ternura é o combustível do nosso dia a dia e da nossa missão, que é produzir mais sabor e mais amor para você. E é dessa maneira que queremos continuar seguindo, construindo os laços e reforçando afeto no teu paladar e no seu lar. Arroz Guacir Especiale, toque de aconchego em sua mesa. Na TVCM hoje vamos bater um papo com o Renan Alves, nosso amigo jornalista Renan Alves, também do Jornal Atual e também da Atual Eventos, já que a Atual Eventos está trazendo para Santa Cruz o primeiro superchefe. Renan, primeiramente, o que é esse superchefe e como surgiu a sua ideia de criar esse evento e esse programa em Santa Cruz? Bom dia, Padim. Bom dia aos internautas. O superchefe, a gente tem o intuito de conhecer e de revelar o melhor cozinheiro amador de Santa Cruz e região. de toda a região, Morinhos, Ipausul, Chavantes, Bernardino, qualquer cozinheiro amador que queira participar. Hoje a cozinha exige uma tendência muito grande, hoje é um dos maiores robes, seja por homens ou por mulheres. E é um reality que se tornou de nível nacional. Toda emissora tem um reality gastronômico e a gente quis trazer essa ideia para Santa Cruz também. Com isso, a gente organizou um evento que é baseado em todos os modos dos realities mesmo nacionais. Pegou um pouquinho de cada. Pegamos um pouquinho de cada e fizemos o Santa Cruzense. Legal. Não é só Santa Cruzense, é da região. É da região. Vale lembrar que qualquer pessoa pode se inscrever. Até teve muita gente perguntando, ah, mas eu sou de fora, posso me inscrever? Pode, as inscrições estão abertas para qualquer cidade. O programa tem o nome de Santa Cruz para levar o nome, mas está aberto para toda a região. E como que estão as inscrições? Ainda existem vagas. Quem pode participar? Claudinho, as inscrições estão abertas, não tem número, porque depois disso a gente vai fazer uma pré-seleção. Os jurados vão fazer uma pré-seleção. Então, quanto mais inscritos tiver, melhor. Eles conseguem fazer uma seleção bem bacana. As pessoas têm mais chance de entrar. Para se inscrever, basta entrar no site superchefesantacruz.com.br Lá a pessoa tem que preencher os dados pessoais, algumas perguntinhas a respeito da gastronomia. Por exemplo, o que você tem mais dificuldade, o que você tem mais facilidade. E enviar um vídeo. É muito importante o envio do vídeo. Enviar um vídeo de até 3 minutos, cozinhando e se apresentando. Olha, eu sou o Renan, eu cozinho há tantos anos e hoje eu estou fazendo para vocês aqui uma receita. Vídeo curto, pode fazer só o começo da receita e o final, não precisa apresentar todo o prato. Tem gente falando, ah, mas o prato não dura só 3 minutos de preparo. Pode pausar o vídeo e terminar depois. Ou pode começar o vídeo no fim do prato, falando o que foi colocado ali. Não precisa fazer, seguir todo o passo a passo da receita, não. Agora você disse, pode se inscrever, cozinheiros amadores. O que é? O que você está considerando esse cozinheiro amador? Claudinho, cozinheiro amador é todo mundo que gosta de cozinhar em casa e que não vive disso. Não é sua renda. Por exemplo, você é jornalista durante o dia e à noite você gosta de cozinhar para os amigos em casa. Você pode se inscrever. O que a gente não está aceitando são pessoas formadas na área que têm curso de gastronomia ou pessoas que têm como renda principal a gastronomia, que é proprietário de restaurantes, de bares, de food trucks, pessoal dessa área. Aí a gente pensa já em criar uma próxima edição para os profissionais. Há 15 anos atrás eu era cozinheiro, trabalhei no restaurante, resolvi virar jornalista e há 15 anos eu trabalho com cozinha. Posso me inscrever? Ontem a gente até teve uma reunião com os jurados para debater isso porque tem caso acontecendo. Nesse caso, pode. Porque já passou muitos anos, a pessoa não pratica mais isso, não é a principal renda dela. O que não pode? Você falar para mim, Renan, eu fiz faculdade de gastronomia, mas hoje eu sou jornalista. Aí a gente... É porque você é só um cara formado na área. Isso, porque hoje dá para ser considerado formado na área. Tem até outra dúvida interessante que se me permite tirar aqui. Tem muita gente falando, Renan, mas eu sou garçom do restaurante, ou eu sou balconista, ou eu sou... Quanto a isso, não tem problema. Você não atuando na cozinha, como auxiliar de cozinha, ou cozinheiro, ou chefe de cozinha, não tem problema. Mais homens ou mais mulheres têm procurado o programa? Está equilibrado? Olha, ontem a gente fez esse balanço e está bem equilibrado. O começo, a primeira semana disparou com bastante homem. Por incrível do país, hoje é o principal homem dos homens aí. Mas depois foi dando uma balanceada. E aí a gente percebeu que era porque as mulheres estavam fazendo os vídeos com mais calma. Estavam filmando... Ficou mais caprichoso, né? Elas estavam filmando os vídeos, estavam para depois enviar. Mas ontem a gente fez o balanço, já está bem... Já está bem... E o legal, tem gente de várias cidades. Já tem gente escrita de Ourinhos, tem gente escrita de Bernardino, de Pau Sul. A gente achou muito legal essa interagionalidade. E ao término dessa classificação que vocês estão fazendo, dessa pré-classificação, quantos integrantes vão participar do programa? Vamos entrar no programa há oito participantes. As inscrições vão terminar agora dia 30. Então, todo mundo que está assistindo essa entrevista tem até o dia 30 para mandar o seu vídeo e os seus dados pessoais. Depois do dia 30, entre o dia 30 e o dia 5, eles vão estar recebendo em casa um convite para um parabéns, você foi selecionado, para entrar em contato com a gente. Aí começam as reuniões, a gente agenda as reuniões, agenda as gravações. Mas vão ser oito integrantes. O programa deve ir ao ar que dia? O programa deve ir ao ar no meio de semana, nas quartas-feiras de agosto. Em agosto. Serão programas gravados? Vai ser ao vivo? A gente ainda está debatendo e fazer um pouco ao vivo, um pouco gravado, ou tudo gravado. Isso ainda está em conversa com os jurados e esperando a reunião com os selecionados. Serão oito e como que serão essas reuniões? Vão ser eliminados quantos por programa? É aí que está. Cada programa vai ser eliminada uma quantidade. Até a gente deixa esse mistério no ar, porque são provas distintas. Então, uma prova, a pessoa tem que saber trabalhar em equipe. Na outra prova, ela tem que saber trabalhar sozinha, sob pressão. Na outra prova, ela tem que saber replicar pratos. Então, a gente vai trabalhar o cozinheiro, o avalador em si, de um ano em geral. Legal. Eu vi aqui, Sérgio, e você está meditando as fotos. Semana que vem, você vai divulgar os jurados. Semana que vem, a gente já começa a revelar os jurados. Vamos revelar um por semana. Já está muito bacana os vídeos, a nossa produção toda, o empenho deles está sendo muito bacana. Já agradeço a participação deles e também os patrocinadores. Peço de verdade aqui para você. Temos muitas empresas da área do segmento que abraçaram a ideia, o primeiro projeto de Santa Cruz. E, com certeza, já está sendo um sucesso danado. Legal. Então, repete o endereço para quem, de repente, ainda está em dúvida ou para quem ainda não estava sabendo e quer se inscrever, quer participar do primeiro Superchef de Santa Cruz. Para se inscrever, basta ser cozinheiro amador, gostar de cozinhar e gostar de prova, de desafio, gostar de ser desafiado. O site é superchef.sandacruz.com.br. Entra lá no Inscreva-se, preencha os dados completos do seu, imprecedível o envio do vídeo, de até 3 minutos, não precisa passar disso. Conta um pouquinho sobre você nesse vídeo, faz um prato lá e apresenta para a gente, que a gente vai entrar em contato. Parabéns pela iniciativa, boa sorte no programa e sempre que tiver novidade, as portas do Santa Cruz News estão abertas, né? Obrigado, Claudinho, obrigado pelo espaço. Legal, estamos aqui na sede do Jornal Atual e da Atual Eventos, para falar desse evento, primeiro o Superchef de Santa Cruz do Rio Parque. Com imagens de Vitor Maitan, Claudio Antônio, olha para a nossa TV SCN.